Prepare-se para curtir e dançar muito! Vem aí o primeiro baile retrô do Ícaros Eventos, em Santo Amaro da Imperatriz, dia 9 de fevereiro, sábado, a partir das 22 horas, os clássicos dos anos 80. Living on video, living on video, stop! Noventa e dois mil. A animação fica por conta do DJ Gidalto Matos, DJ Cegão, DJ Marquinhos Amaral e o convidado DJ Farley Serri. Primeiro baile retrô do Ícaros Eventos, em Santo Amaro da Imperatriz. Você não pode perder! Antecipados por R$ 10,00. E mais informações ligue 48 99911 1024 com Daniel.